E uma das coisas que ouço dos meus amigos toda semana é sobre a tão aguardada sexta feira. Aquele dia que depois das 5 da tarde todos se libertam da prisão que vivem por 5 dias da semana, e passam a querer aproveitar ao máximo os únicos 2 dias de liberdade semanais que eles têm direito. Mas aí, quando chega o final de semana, o que acontece mesmo é bastante diferente do que você havia imaginado. É o chefe que vem pedir para que você faça umas horas extras, seus colegas que te chamam para ir naquele lugar que você não gosta muito, ou sua família que pede para que você dê um jeito de consertar toda a casa, já que você não está fazendo nada. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja Uma Pessoa Melhor, hoje a resenha do livro Essencialismo. E algo mais ou menos assim acontece na vida da grande maioria das pessoas, pessoas que podem ser até muito bem sucedidas, mas que tentam desesperadamente fazer de tudo, mas que acabam não desfrutando dos melhores momentos das suas vidas. O Essencialismo é a forma de organizar sua vida e trazer um significado maior, é escolher conscientemente no que devemos concentrar nosso tempo e nossa energia, e não deixar que outras pessoas escolham isso por nós. Nossa vida é como um armário lotado, podemos até ter muitas roupas, mas qual a importância de se ter muitas se usamos apenas algumas delas? E da mesma forma que temos roupas que não usamos mais, na vida também temos projetos e compromissos que só nos afastam das coisas importantes. E o que fazer com essas tranqueiras? A primeira atitude é ter a consciência de escolher quais são as suas melhores roupas e doar as que você não usa mais, de escolher quais são as atividades que te levam para seu objetivo de vida ou não. E já sou o primeiro a afirmar que eliminar as coisas que não nos levam pra frente é muito difícil. Aquele projeto que só dá prejuízo, aquele compromisso semanal que não te deixa curtir com sua família e por aí vai. O grande problema entre usar toda a sua energia, ou usar ela somente nas coisas essenciais, é mostrada nessa imagem aqui. Dividir a energia para tentar ser bom em tudo só irá te fazer ficar mediano, já usar todas as suas forças para ser bom apenas naquilo que é essencial pra você, faz com que novos níveis possam ser alcançados. Então, para conquistar o que há de melhor em nós, devemos praticar o segundo passo, a segunda atitude é eliminar. Eliminar tudo aquilo que não te leva para o caminho que você queira ir. Agora, imaginem que há muito tempo você se programa para passar o dia com quem você ama. Vocês já combinaram tudo, vão passar na melhor padaria da cidade para tomar um café, após isso vão para aquele local que vocês dois amam, onde irão passar o dia inteiro e você ainda tem uma surpresa guardada para o final do dia. Mas e aí, quando chega o tão esperado dia, quando vocês estão prontos para sair, seu chefe te liga e diz que precisa muito de você para resolver um problema sério da empresa onde você trabalha. E você que não sabe dizer não, diz um poderoso sim, deixando um dos dias mais felizes da sua vida para trás. Me diga agora, para quantas atividades e para quantos momentos felizes você disse não, usando um único sim? Quantos ressentimentos foram gerados por esse sim ao seu chefe? E a todo momento que dizemos sim para alguma coisa, consequentemente estamos dizendo não para outras. A gente tende a ver só os malefícios do não, mas entender que um sim também significa infinitos nãos na sua vida irá te levar para mais perto do essencialismo. 3 Aprenda a dizer não. E não sei se vocês perceberam, mas estou usando a palavra ATITUDE, o livro trata disso, não são dicas ou passos para alcançar o essencialismo, são na verdade ATITUDES, você tem que ser essencialista. É buscar dar mais valor àquilo que dá mais sentido à sua vida. Acredito que ninguém seja 100% essencialista, mas o que faço é tentar seguir esse princípio a cada dia da minha vida, e posso afirmar por experiência própria que grandes mudanças vão acontecer à medida que você começar a pensar assim. Quando os outros estiverem reclamando, ou melhor, se gabando da grande quantidade de coisas para fazer, você vai sorrir por educação, incapaz de ter uma solidariedade em relação a isso. Quando os outros estiverem levando uma vida de estresse e caos, você vai poder ter uma vida de impacto e realização. E essa foi a resenha do livro ESSENCIALISMO, A DISCIPLINADA BUSCA POR MENOS. O livro na verdade tem outras várias atitudes, mas encara essas três como as primeiras e essenciais. É um ótimo livro e o recomendo muito, e agradeço muito pelo tempo passado aqui comigo. Não se esqueçam de compartilhar essa ideia com seus amigos, para que cada vez mais, mais pessoas possam se tornar pessoas melhores. Tenha um ótimo dia, um grande abraço e Seja Uma Pessoa Melhor. Tchau. Tchau.